Ontem eu encontrei a razão do meu viver E era você que eu esperei para viver ao lado meu E ao sol naveguei e entreguei ao brilho deste teu olhar E ao mar ofertei todas as oferendas para Iemanjá Então vem meu mar Então vem meu mar Vem que eu te espero, vem, vamos nos encontrar Me dê a tua mão, coisa de alma, que eu quero você pra mim Do início até o fim Então vem meu mar, que é só você que pode me entregar Essa luz que me faz querer viver Todas as vidas que eu tenho com você De novo De novo